A má fase do Flamengo e de Rogério Ceni já começa a causar problemas para Bruno Spindel e Marcos Brás no vídeo de hoje do canal do Nicola. Quero apresentar uma conta bem preocupante que fica para os dois. Bora falar também sobre a possibilidade de um zagueiro ligado a um clube português virar reforço no São Paulo. Quero te contar ainda sobre Juliano, meia brasileiro que está livre no mercado e tem três propostas de clubes brasileiros para completar. Falo sobre quanto o Atlético Mineiro vai faturar com a saída do Gabriel. Praticamente vendido por um clube japonês. Falo ainda sobre mais uma punição para o Cruzeiro que será imposta pela FIFA ainda no mês de julho e para completar sobre a chance de termos público na final entre o Brasil e a Argentina na noite desse sábado na Copa América. Tudo isso a partir de agora, não sei antes pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e lembrar que o programa do Nicola acontece hoje às 7 horas da noite. Não vai perder a chance de tirar a dúvida sobre o seu clube do coração, combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre a final entre Brasil e a Argentina. Decisão marcada para sábado, 9 da noite, no Maracanã. Reencontro entre Neymar e Messi. Jogo que vale o título da Copa América e que pode ter público. A Comembol e a Prefeitura do Rio tentam convencer a Secretaria de Saúde do Rio a liberar público. Pelo menos 5 mil pessoas no estádio. Estádio com capacidade para 70 mil. Se houver essa liberação para 5 mil pessoas, voltaremos a ver público no estádio do futebol brasileiro. Isso aconteceu na final da Libertadores com uma série de convidados. E a ideia, caso exista permissão para esses 5 mil, é que também sejam apenas convidados. Não haveria venda de ingressos em bilheterias. Obviamente que com o protocolo todos os 5 mil presentes seriam testados antes da realização da partida. Quero saber a sua opinião. Você é contra ou a favor, use espaço para comentários para deixar sua sugestão ou sua opinião. Beleza? Bora falar agora sobre Thiago Galhardo. Contei para vocês na manhã dessa quinta-feira que o Galhardo tem 6 jogos e que ainda poderia se mudar de clube. Mas, porém, contudo e todavia, tem um detalhezinho bem importante que o Rodrigo Vessoni lembrou. O Galhardo, de fato, esteve em 6 partidas, mas acabou tomando cartão amarelo num jogo em que ele ficou no banco de reservas e não foi utilizado. E o Regulamento Geral de Competições da CBF indica que, nesses casos, estabelece e conta-se como mais um jogo. Ou seja, o Galhardo, nesse momento, já tem 7 súmulas ligadas a ele e o Internacional nesse campeonato brasileiro. O que o impede de mudar para qualquer clube brasileiro da Série A. Ele já foi especulado no Corinthians, no Palmeiras. Houve até uma especulação de que ele poderia ser trocado pelo Pablo no São Paulo. Contei para vocês no programa do Nicola dessa quarta-feira que o Pablo, ou melhor, que a Comissão Técnica do São Paulo, não quer a contratação do Galhardo. Antes mesmo de ter informação de que ele já havia estourado o limite, há um entendimento do Crespo e de seus auxiliares de que não seria interessante só a contratação. Então, o Galhardo vai ficar no Internacional ou pode ir, eventualmente, para a Arábia Saudita, um mercado que, em algum momento, já pensou em contratá-lo. Bom, bora falar agora sobre o Cruzeiro e mais uma punição na FIFA. Punição prevista para esse mês. Informação divulgada pelo próprio presidente do clube, o Sérgio Rodrigues. Ele deu uma entrevista nessa quarta-feira. Abordou uma série de temas e falou a respeito da punição que será imposta pela FIFA nos próximos dias. O Cruzeiro, que já tomou uma punição, o Transferban, está proibido de inscrever novos atletas. Essa punição se deu graças ao não pagamento do Arrascaeta, a compra do Arrascaeta em 2015, junto ao Defensor. O clube uruguaio foi à FIFA e conseguiu a punição ao Cruzeiro. O Cruzeiro não teve R$ 6,4 milhões e, enquanto não houver esse pagamento, o Cruzeiro está impedido de inscrever novos atletas. A nova punição, que será imposta ainda nesse mês de julho, diz respeito à compra do Riascos, também em 2015, junto a um time chamado Mozatlã do México. Nunca havia ouvido falar a respeito desse time. A dívida é de R$ 1,1 milhão ou R$ 5,2 milhões. Não há dinheiro para pagamento, nem da grana do Arrascaeta, nem do Riascos. E diante desse cenário é de se imaginar que o Cruzeiro passe um longo tempo sem possibilidade de contratar jogadores. O pior vem agora. Nos próximos meses, nas próximas semanas, acabará o prazo para que o Cruzeiro pague ao Ada a compra, a compra não, o empréstimo do Denilson. A mesma negociação que no ano passado rendeu uma perda de 6 pontos na Série B. Nesse caso específico, como já é uma reincidência, se o Cruzeiro não pagar R$ 5,5 milhões ao time saudita, o Cruzeiro será automaticamente rebaixado para a Série C. Série Rodrigues e outros cruzeirenses se mobilizam para que, pelo menos nessa questão envolvida do Denilson e o Awada, exista o pagamento. Bora mudar de assunto? Ah, só uma coisa importante. É possível que a grana do Denilson venha da venda da sede Campestre 2. O Cruzeiro já encontrou um interessado, mas há uma série de problemas com o terreno, com os documentos do terreno. O Cruzeiro corre para tentar regularizar. Se não houver acordo, vai haver a necessidade de se buscar um investidor disposto a ajudar o Cruzeiro para que o time não seja rebaixado pelos tribunais para a terceira divisão do futebol nacional. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro rival do Cruzeiro, especificamente sobre o Gabriel, que está praticamente vendido. Um pouquinho antes de gravar esse vídeo, está valendo que o Marco Jeves deu a informação de que o Oklahoma FC vai pagar R$ 2 milhões pela compra do jogador. Fui checar essa história com o dirigente do Galo e vou completar em cima disso. De fato, a negociação está girando na casa dos R$ 2 milhões ou pouco mais de R$ 10 milhões. Toda essa grana fica para o Atlético Mineiro. Haveria a possibilidade de o jogador ficar com um percentual. Ele era dono de parte dos direitos econômicos. Mas para que o negócio saísse, o Gabriel acabou abrindo mão da sua parte para aumentar a remuneração do Atlético Mineiro para que o negócio pudesse sair. Há também um pagamento de comissão, mas somando todos os descontos, o Cruzeiro deve ficar com algo próximo aos R$ 10 milhões. Era já imaginando a saída do Gabriel, que o Cruzeiro recentemente foi buscar o Nathan Silva, zagueiro que pertence ao Atlético e estava emprestado ao Atlético Goianiense. Bora mudar de assunto e falar a respeito do Flamengo. Que o Rogério Senna está com o filme completamente queimado, isso não é uma novidade. Que ele não cairia, mesmo com derrota para o Atlético Mineiro na noite de ontem, a gente também já havia contado no vídeo dessa quinta-feira pela manhã, e contei para vocês alguns dos motivos. O grande motivo é que demitir o Rogério Senna hoje pode causar uma repercussão muito ruim e em caso de eliminação na Libertadores por defesa e justiça, certamente os culpados seriam os dirigentes. E é sobre os dirigentes que eu quero falar. Marcos Braz, o vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, que é o homem forte de futebol do Flamengo, esses dois têm sido bastante criticados, não só por torcedores, mas também por outros dirigentes do Flamengo. Tudo por causa de uma série de decisões recentes muito ruins. Se esses caras acertaram demais no ano de 2019, em 2020 a coisa mudou radicalmente. Por exemplo, na escolha dos técnicos. O Domi foi contratado, foi um fiasco, foi mandado embora, e a multa dele pela demissão foi de 11 milhões de reais. Rogério Senna parece ser questão de tempo para que também seja demitido. Serão mais 3 milhões de reais de multa, ou seja, apenas com a dispensa de treinadores, o Flamengo terá gastado 14 milhões de reais. Os dois técnicos contratados na conta de Marcos Braz e Bruno Spindel. Tem mais, não para por aí. Os reforços contratados nos últimos tempos, todos muito mal avaliados, alguns deles bem caros. Léo Pereira, por exemplo, comprado por 7 milhões de euros. Torcedor não quer ver o Léo Pereira nem pintado de ouro. Michel comprado por 7 milhões e meio de euros, outro cara que não consegue engrenar. Gustavo Henrique chegou de graça, embora com luvas bastante altas. E o Bruno Viana chegou por empréstimo. Os quatro não deram conta do recado e custaram, juntos, 14 milhões e meio de euros. Algo na nossa moeda de hoje, algo ligado ou relacionado, cotado a mais ou menos 90 milhões de reais. Então você soma os 90 das contratações, mais 14 das dispensas dos técnicos. Já estou imaginando que o Rogério mais cedo ou mais tarde vai cair. Estamos falando de 104 milhões de reais. Tudo isso na conta do Marcos Braz e do Bruno Spindel, que, como eu disse, estão internamente muito, mas muito pressionados. Bora mudar de assunto e falar sobre Juliano. Meia que desde a semana passada está livre no mercado. Ele rescindiu o seu contrato com o Istambul Basaksehir. O time turco alegando problemas financeiros acabou abrindo mão do jogador. O Juliano também achou interessante. Ele tem a ideia de continuar na Europa, mas já recebeu, nesses poucos dias de desemprego, três propostas de clubes brasileiros. Os nomes dos clubes não foram revelados. Que dá pra ter algumas pistas de quem pode e quem não pode estar interessado. Quem quer muito o Juliano é o Grêmio, que monitora a situação do meio atacante há bastante tempo. E a chegada do Felipão à Arena do Grêmio é só mais um indício de que esse negócio pode acabar rolando se ele quiser ficar no Brasil. Juliano e Felipão já trabalharam juntos no próprio Grêmio. Tem uma boa relação. O Atlético Mineiro foi bastante especulado. Dá pra descartar o Atlético Mineiro. Conversei com o dirigente a respeito do Gabriel. Perguntei também sobre o Juliano. Ele assegurou que não há absolutamente nenhum interesse. O Atlético não vai contratar o Juliano. Você tem alguma outra pista de quem pode estar atrás do meio atacante? Além do Grêmio? Use o espaço pra comentários pra deixar sua opinião e diga se o Juliano caberia no seu time o quanto ele acrescentaria. Quero fechar o vídeo com uma informação importante sobre o São Paulo. O jornal A Bola de Portugal informou que o zagueiro Pedro Henrique, 28 anos de idade, pertence ao Vitória de Guimarães e esteve emprestado ao Aueda, da Arábia Saudita, interessa ao São Paulo. O jornal português afirma que existem negociações e conversas avançadas entre as partes. Fui checar com o pessoal do São Paulo que desmentiu a história. Só pra quem não conhece o Pedro Henrique, ele nos tempos de Vitória de Guimarães foi pretendido pelo Jorge Jesus no Flamengo. O JJ em 2019 indicou a contratação do Pedro Henrique. Não houve acordo entre o Flamengo e Vitória de Guimarães e ele prosseguiu por lá. Um pouquinho mais tarde acabou indo por empréstimo pra um time saudita. O São Paulo até avalia o Pedro Henrique como um bom zagueiro. E o tricolor busca um defensor com as características dele. Mas, de acordo com os dirigentes do São Paulo, não é hora de pensar em contratações, se não a do Caleri, atacante que tem mobilizado o torcedor tricolor. As buscas, ou melhor, as posições carentes do São Paulo hoje. Centroavante é a prioridade absoluta. Um reserva pro Luan, primeiro volante. Um zagueiro que possa atuar pelo lado esquerdo. A avaliação de que os meninos da base, que tem sido utilizados no profissional pra zaga, não tem dado conta do recado. O São Paulo também gostaria de contratar um goleiro reserva. Mas, antes, precisa colocar um pouco de dinheiro em caixa. Essa grana pode vir também desse contrato de patrocínio que eu contei pra vocês com exclusividade da manhã dessa quinta-feira. O acordo fechado com a Sports Bet EU. Pra completar, uma das observações, uma das preocupações do São Paulo em relação a reforços. Hoje o tricolor já tem seis estrangeiros. Se o Caleri for contratado, serão sete. E o São Paulo só pode utilizar cinco jogadores estrangeiros por partida. Então, a busca por reforços nessas posições que eu citei, elas vão se basear prioritariamente por atletas brasileiros. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido. Deixem like, quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra daqui a pouco, a partir das sete da noite, no programa do Nicola aqui no YouTube. Combinado? Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.